e boa tarde galerinha hoje eu vim aqui fazer um vídeo para vocês eu quero ensinar vocês como cultivar cacau no moneycraft e a gente tá aqui no mundo do abraão dá um oi aí abraão oi então a gente tá aqui no mundo do abraão e eu vou ensinar para vocês como cultivar cacau tá gente é o seguinte para vocês conseguirem multiplicar as garrafas as árvores de cacau você tem que estourar as folhas ó você vai estourando as folhas até cair muda no chão pode tirar toda a folha da árvore não tem problema nenhum não tem problema nenhum tem árvore que dá tem árvore que não dá tá em árvore que sai folha é sai muda e outras não mas você pode tirar todas as folhas da árvore sem problema nenhum não vai prejudicar esse tipo de árvore porque os frutos dela olha aqui gente ó caiu uma muda vamos pegar ela então os frutos desta árvore mais uma muda aqui os frutos desta árvore gente a esse papagaio tá muito louco ela ele não dá nas folhas então se pode tirar todas as folhas da árvore sem problema nenhum eu acho que nunca ninguém fez um vídeo desse né de como cultivar cacau no no manicraft no sorvivo a gente vou por esse passarinho para sentar que ele tá me atrapalhando olha pode tirar tudo não precisa deixar nenhuma folha lá aí o que acontece você tem semente você planta você replanta em toda a árvore semente cacau ali consegue colocar até o último até o último quadrado da árvore do tronco e acabou então não tem que pegar mais tá noitecendo já a galerinha se pode colocar tudo esse momento que você pegar até o último até o último do tronco aí o que você vai fazer você vai pegar essas essas mudas que você pegou e vai plantando gente conforme vai nascendo essas árvores você vai tirando as folhas você vai repetindo todo o processo vai tirando as folhas né enquanto você vai tirando as folhas ela vai dando muda olha lá vamos ver se a gente pega mais uma muda aqui olha lá caiu mais uma muda olha aí ó duas muda olha que beleza pegou a muda vai plantando vai plantando ela ó aí ó e aí você vem aqui ó pega fruto o fruto maduro né vamos ver quanto quantos quantos sementes ele vai dar olha lá no caso duas ó planta de volta no mesmo lugar e a onda não tem mais uma muda e isso é uma forma de nunca faltar é para vocês o cacau né e o cacau dá para vocês fazer bolacha que num caso de emergência aí nossa é muito bom olha quantas muda eu já tirei só de tirar as folhas da corre 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 só corre ah é um pequenininho ainda vai me matar entra na água entra na água droga tá a gente precisa matar esse coisinha ai assim a gente já mata o passarinho que tá me incomodando também então vamos lá gente tira a semente replanta a semente olha isso aqui tá até em cima olha lá não tem ó vamos plantar lá ó é uma forma de você multiplicar o cacau gente e cara o cacau ele é muito bom ele é muito bom e depois eu vou fazer um vídeo para vocês né um próximo vídeo vou ensinar vocês fazer parede de cacau porque quando você tiver bastante tronco desses daqui vocês podem pegar esses tronco e usar eles como parede e nessa parede vocês podem plantar cacau eu até acho que vou fazer algo agora já é porque como a gente já tem bastante muda eu vou fazer algo assim para vocês verem eu vou pegar os cacau eu vou plantar só no lugar onde que eu tirei o cacau para repor e vamos pegar mais cacau maduro a gente vai fazer uma parede vou fazer uma parede para vocês verem de cacau gente isso aqui vocês podem fazer essa parede dá para vocês fazer dentro da casa né num lugar mais seguro tá então o cacau é uma é uma árvore muito excelente gente olha é um é uma coisa excelente de você ter olha lá tem mais uma dura ali vamos pegar olha lá opa como é que está nossa vida vambora vamos nele ai já ganhamos osso já ganhamos as flechas cadê os cacau vamos lá vamos lá gente ó então nós vamos fazer uma parede eu vou ensinar vocês a fazer uma parede de cacau tem outro cara não não tem vamos bater com essa carne com outra aqui olha o outro lá em cima está vindo para cá nossa tem um creeper ali vamos pegar mais essa árvore aqui eu bati num amudo sem querer essa parede que eu vou ensinar para vocês fazer é um estoque de cacau que você pode fazer dentro de casa gente ó você sabe que se você cortar que nem eu fiz aqui ó a madeira até o final as folhas começam a desaparecer e se tiver muda a muda começa a cair e vocês podem replantar tá gente isso é muito bom é bom vocês nunca perder muda deixa ficar esperto que tinha creeper aqui por perto olha aí gente foi por pouco essa foi por pouco essa gente vocês viram eu falei do creeper parece que eu tava pressentindo que o bicho tava vindo ele ia explodir nós aqui e acabar com o vídeo tá bom deixa quieto depois a gente pega as muda que eventualmente for cair aqui vamos voltar lá pra casa o que foi filho? você não vai dormir? não a gente vai fazer o que eu falei que nós vamos fazer a parede de cacau? é vamos pegar cacau maduro dá uma olhada em volta repor um cacau que eu peguei que o objetivo agora não é replantar aqui ah não acredito vou ter que vamos pegar esse cacau maduro aqui também ó a gente já tem 21 sementes vamos repor aqui né porque se a gente ficar pegando pegando e não repor gente não adianta nada tá a gente já repôs vamos lá a gente vai fazer uma parede de cacau ah vou fazer aqui ó vou fazer no muro eu vou fazer aqui no muro cadê? vou fazer aqui no muro pra vocês aí gente vou fazer uma coisa simples aqui aqui dá pra plantar também gente ó ó que maravilha hein isso aqui é pra nunca mais faltar comida pra quem tem quem tá aí no bioma de selva e conseguir achar cacau nunca mais fica sem 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 suprimento tá vendo? esse muro aqui dá pra trocar inteiro né? ou colocar inteiro até lá a parede aqui dá pra você quebrar ela e fazer uma parede de cacau aqui inteira e plantar cacau nossa suprimento não falta nunca mais lá já tá começando a madurar ele madura rápido isso aí galerinha o objetivo do vídeo de hoje era esse mostrar pra vocês como reproduzir né? o cacau as árvores de cacau e ter cacau praticamente que infinito lógico que vai dar um trabalho isso nos né? pra você fazer no survival né gente mas ó ajuda muito ó cortou as folhas já consegue a a muda né? aí você plantas muda plantas muda de cacau não planta muito perto uma da outra porque se você plantar muito perto ela não ela não cresce tá? tem que plantar mais ou menos uma certa com uma certa distância de uma árvore pra outra né? não pode tá muito perto é isso aí galerinha lá ó já tá madurando mais cacau e eu vou ficando por aqui um abraço pra todos vocês se inscrevam no canal né? deixe seu like nos vídeos que você gostou se esse vídeo foi importante se esse vídeo foi construtivo né? se esse vídeo vai ser importante pra vocês vocês comentem aí deixe seus comentários ativem o sininho né? pra vocês saber quando que eu posto vídeos novos espero ter ajudado com esse vídeo né? e um abraço pra todos vocês tchau tchau tchau